O João Milesi, de novo, faz cardio em jejum e a ingestão de creatina logo acordar descaracteriza o horário do jejum. Olha, João, se você consumiu alguma coisa antes de você fazer exercício, aliás, se você consumiu qualquer coisa, é quebra de jejum, João, tá? Mas, se você falar do ponto de vista energético, o que representa a creatina sendo consumida em jejum, hum, ela não vai te ajudar em nada, tá? Deixa pra tomar depois do aeróbio, João, faz isso, vai ver, vai ser melhor aproveitado.